escondidinho de linguiça para começar essa receita maravilhosa numa frigideira a gente vai colocar um pouco de azeite o alho e a cebola vou deixar dar uma refogadinha ficou tudo bem refogado a gente vai entrar com a linguiça eu usei linguiça artesanal mas se você quiser pode usar até aquelas defumadas tempera do seu gosto eu pus um mix de temperos e vou tampar e deixar cozinhar por 10 minutos em fogo baixo depois você já pode desligar e reservar no porque num recipiente a gente vai colocar as batatas eu cozinhei as batatas em água depois escorri amassei e é só alisar aí vou colocar uma camadinha de queijo por cima e o restante da linguiça a gente também coloca o molho branco que eu já ensinei aqui no canal só você clicar no card e ralei queijinho por cima depois é só servir então gente se você gostou dessa maravilha deixe seu gostei comenta aqui embaixo e se você for novo por aqui se inscreve tá um super beijo e fiquem com Deus tchau